Beleza então né galera, bora ver quem foi o ganhador do último vídeo, bora aqui carregar os comentários né galera, bora ver aqui mano, bora ver quem foi o ganhador Vamos pegar o ganhador, vai logo, carrega aí beleza, vamos ver quem foi mano, BackendernXS galera, vamos ver se ele está aqui no grupo mano Ele tá galera, ele foi o ganhador desse vídeo aqui mano, bora apagar os 10 Robux dele aí mano, tá aí os 10 Robux seu, beleza E galera, lembrando mano, eu quero convidar todos vocês a participar lá do Amino, beleza, primeiro link na descrição, entrem lá tá E galera mano, assiste esse vídeo até o final pra vocês saberem todos os códigos mano, da nova atualização que teve do Super Hero Simulator né mano É uns códigos até que bem fáceis, mas tá aí velho pra vocês né, ajudar né mano, caso vocês queiram jogar hein, beleza Oi amigos e boys, que vocês vão misturar aí, bom né galera, vídeo aqui mano, estou aqui galera Pra estar trazendo pra vocês os novos códigos da nova atualização aqui do Super Hero Simulator tá galera Que é os Baby Heroes né mano, e galera mano, antes de eu mostrar os códigos galera, eu quero convidar todos vocês a se inscrever no canal Deixar o like nesse vídeo, beleza mano, ativem as notificações, beleza mano E galera, bora ir pros códigos né mano, simplesmente vocês vão vir aqui né mano, clicar aqui no passarinho do Twitter né velho Tá aí mano, vai abrir essa telinha aqui mano, vocês vão clicar aqui velho e vão digitar Launch mano, que é o primeiro código aí né mano Vamos digitar aqui ó, Submit mano, eu já usei o código, tá aí mano E agora o próximo código né galera, é Denis né mano, vamos por aqui, Denis tá aí velho E é só vocês clicar aqui em Submit mano, tá aí velho Os dois códigos mano, vai te ajudar demais, tá beleza Então usem ele aí, beleza mano E é isso galera, até o próximo vídeo Tchau Tchau